Olá, hoje no Empresários de Sucesso TV eu vou conversar com Marcelo Campos da Total Sistemas. Muito bem-vindo ao nosso programa, Marcelo. Obrigado, Cláudia. Obrigado pelo convite. Um prazer falar com vocês. Eu que te agradeço, Marcelo, por participar aqui no Empresários de Sucesso. Vamos começar, então, entendendo um pouquinho como surgiu essa ideia de criar a Total Sistemas. Conta um pouquinho da sua história para a gente. Claro, com um prazer, Cláudia. Eu sou formado em Física na Universidade Federal aqui de Niterói, né? E meu pai é desenvolvedor de software, né? O famoso programador, Cláudia. E no meio para o fim da faculdade, eu não estava mais me identificando com o curso de Física e pintou a oportunidade de eu ajudar ele. Meu pai estava começando aí, já desenvolveu há muito tempo, mas ele estava começando com a ideia de formalizar, criar uma empresa, aquele início, né? E ele acabou me chamando junto. Eu não estava curtindo continuar na Física. E a gente começou essa trajetória, eu e ele, e o Felipe, que era o nosso estagiário na época, que está com a gente até hoje, e é nosso sócio, né? E a gente começou essa trajetória bacana aí, Cláudia. Então, foi assim que, de maneira bem resumida, né? Estou resumindo aí 14 anos de história, de uma maneira bem simples. Foi assim que a gente começou nessa trajetória de desenvolvimento dos sistemas para alguns ramos, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas foi basicamente assim que a gente começou. Conta para a gente quais são as empresas que você gerencia hoje, Marcelo. Então, Cláudia, é um pouco complexa essa demanda, né? Talvez para alguém que não seja de fora, talvez não fique muito caro. Vou tentar explicar bem assim, fácil até para os nossos colegas que estão nos ouvidos entenderem bem. Hoje, o grupo total, ele é composto de quatro principais times. Eu gosto de chamar times, né? Só para não fugir muito dessa palavra empresa, né? Mas, enfim, então tem a Total Sistemas, que é a principal empresa do grupo, o principal time do grupo, que ela é focada em sistemas de gestão cartorária, tá? Então, os cartórios, né, que a gente conhece aí, aqui no Rio, a gente é muito forte na área de cartórios. É a maior empresa de gestão cartorária, inclusive, do estado do Rio, a Total Sistemas, onde a gente atua com em torno de 74% dos cartórios. Então, com sistemas de gestão. A gente tem a Enfel, tudo na área de tecnologia, tá, Cláudio? Nós temos a Enfel, que é uma empresa também de sistemas de gestão, mas agora para restaurantes, para food services, que a gente fala. Ou seja, pizzarias, hamburguerias, delicatessen, toda essa área de comida, da gastronomia, né? Nós temos também a Status aqui. A Status é uma empresa focada mais em consultorias, em documentos, esse tipo de detalhes aí, atua muito, né? Tanto em cartórios, mas em empresas que têm ali aquela sinergia com os cartórios. Temos também a Iacervo, que é uma parceria, é um time que a gente montou em parceria com uma outra empresa, chamada Nova GM, que ela é focada em digitalização de documentos, em GED, já que é um sisteminha, para quem não entende bem o termo, é um sisteminha de gestão de documentos. Então, ele escaneia aquilo, tem inteligência na leitura do documento automático, enfim. E a gente atua também nesse segmento. E a Blues Park, Cláudio, que é a caçula aí dessa família, né? A Blues Park é focada em desenvolvimento de projetos. Ou seja, projetos customizados, da qual a gente vai entender realmente a necessidade do cliente, a necessidade da empresa, e vai construir essa solução junto. A gente já não vem de uma solução pronta, como é nas outras empresas, nos outros times. Então, esses são os cinco principais aí que a gente está de frente, e acaba que eu fico aí também de frente nesses times, né, Cláudio? Marcelo, e qual você diria que é o grande diferencial aí no gerenciamento dessas empresas? E qual também seria o maior desafio desse setor? Boa pergunta. O nosso diferencial, apesar de serem empresas que às vezes atuam em segmentos diferentes, então às vezes elas têm diferenciais focados em cada segmento. Por exemplo, o diferencial técnico para a área de cartórios é um, para a área de digitalização é outra, enfim. Mas a gente tem um pilar que isso se assemelha em tudo que a gente bota a mão aqui dentro, que é essa transparência com o cliente, esse trato humanizado. Então, por exemplo, em nenhuma empresa nossa vai ter, por exemplo, um 0800 para você ligar e ficar numa fila de atendimento. A gente não pensa assim. A gente pensa no seguinte, o nosso cliente também é uma pessoa muito ocupada, ele não pode perder tempo. O que a gente pode sempre fazer para ele perder o mínimo tempo possível, ter o mínimo de estresse possível, ver o máximo de valor possível, isso independente de onde a gente atua. E eu acho que isso é um grande diferencial, isso tem dado certo. E realmente é um desafio, sim, você implementar isso em cada linha, vamos dizer assim, em cada setor, em cada segmento, com pessoas diferentes, com perfis diferentes, com empresários diferentes, com, enfim, prioridades diferentes. Mas a gente sempre prioriza. Como é que a gente consegue tratar o nosso cliente bem, com agilidade, dando valor a ele, valorizando ele. Hoje a gente vê, a gente passa por uma fase, Cláudio, na minha visão, de que os serviços, de um modo geral, são muito desvalorizados. As empresas, de um modo geral, às vezes, prestam um serviço para ser o mais barato possível, o mais automático possível, e não escuta o cliente do outro lado, não está ouvindo o que ele tem, a reclamação dele, se ele está gostando, se ele não está, se ele está com você porque não teve outra opção, ou se ele está com você porque gosta, que informações valiosas ele pode ouvir. Então, assim, eu caminho um pouco na contramão de várias empresas do serviço hoje aqui do Brasil, né? E, graças a Deus, estamos tendo o nosso resultado, né? Estamos aí andando, talvez não na melhor trajetória possível, mas estamos avançando, estamos crescendo, mesmo diante das crises que tivemos, já estou aí há, vou fazer agora 15 anos, né? Veio que o dia de todas as crises a gente vem avançando, não fomos derrubados por nenhuma delas, inclusive aí, né, a pandemia atual, né, Cláudia? Sim. O grande desafio, né, nesse momento, para qualquer empresário, né, Marcelo? Essa pandemia vem afetando não só o Brasil, mas todo mundo também. Eu gostaria de saber se houve alguma mudança no ritmo de trabalho de vocês agora? Sim, então, no ritmo mesmo, não. A gente conseguiu manter um ritmo bem acelerado, a gente é uma empresa... Eu falo a gente aqui para resumir todo o grupo, né? Mas nós somos uma empresa ágil, a gente tem uma maneira muito dinâmica de trabalhar, com o mínimo de hierarquias possíveis. Então, assim, a gente manteve o nosso ritmo acelerado. Porém, claro que a gente teve que se adaptar, né? Então, times estavam muito acostumados a estarem juntos. Tivemos que implementar home office, distanciamento, todo aquele modelo de EPIs para a segurança de todos, segurança dos colaboradores, dos sócios, dos clientes, né? Das pessoas que estão à nossa volta, né, no dia a dia. Então, a gente teve que mudar, sim, implementar home office, implementar medidas rígidas aqui dentro. Mas o ritmo, Cláudia, graças a Deus a gente está conseguindo manter o nosso ritmo bom. Não vou nem falar que a gente aumentou, não. Estamos mantendo o mesmo padrão aí de velocidade. E nesse novo normal aí, Marcelo, que oportunidades vocês vislumbram para o setor? Perfeito. Oportunidades, bastante, né? A gente tem aqui esse jargão famoso, né? Parece frase clichê, mas a gente leva isso a sério. As crises são momentos da gente repensar as coisas que nós estamos fazendo. Crises são momentos da gente ver novas oportunidades. Parece frasezinha, né, de face, assim, né, de comum, mas a gente faz isso de verdade. Então, a gente visualiza algumas coisas muito claras, né? De maneira objetiva, até para quem está ouvindo entender o que a gente está planejando aqui. Na área de cartório estão vindo novas leis, até para facilitar algumas automatizações, até porque as pessoas estão com dificuldade agora de ir ao cartório, né? Por questão da pandemia, por questão do coronavírus. Então, o TJ, a corrigidoria, as associações cartorárias que são muito fortes nesse setor, estão vindo com novidades. E a gente está vendo várias oportunidades boas para agregar serviços realmente inovadores, que não se tem, até no Brasil, alguns deles aí. Então, tem muitas oportunidades boas na área cartorária devido a essa nova maneira do setor caminhar. Na área de bares e restaurantes, ficou óbvio que agora o delivery veio para ficar com mais força, né? Porque ele já tinha. Mas muitos restaurantes, Cláudia, não trabalhavam com delivery. E agora estão sendo obrigados a trabalhar com delivery e estão sofrendo muito na mão dos grandes players atual que dominam ali o agenciamento de pedidos. Então, a Enfiel está atuando muito forte nesse segmento para tentar resgatar os restaurantes das garras, das empresas muito capitalistas, muito opressoras. A Enfiel está se posicionando como um baluarte, como uma proteção a esses restaurantes e tem dado certo, viu, Cláudia? Graças a Deus, esse posicionamento da Enfiel tem se mostrado muito bom. E nesse momento de restaurantes fechando, abrindo de maneira reduzida, a gente tem conseguido crescer a nossa carteira de clientes e crescer o faturamento, por mais incrível que pareça. Graças a Deus, a gente tem conseguido, sim. E na Blues Park, que é uma empresa de desenvolvimento de projetos, Cláudia, as empresas estão pedindo projetos de tudo que é jeito, porque esse movimento que está acontecendo aqui com a gente está acontecendo com todo mundo. Então, as pessoas estão tirando projetos que estavam na gaveta, ideias que estavam na gaveta, controles para conseguir otimizar melhor os custos. Então, está vindo demandas de desenvolvimento customizado, demandas de projetos sob medida. Então, a Blues Park está tendo muita demanda nesse sentido. Então, assim, eu vejo o futuro a curto, médio prazo como promissor para a gente, que é da área de tecnologia, da área do desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de software. Até não demanda pra gente, Cláudia. Então, eu fico contente, de um lado, por estar vindo, mas, porém, muito preocupado com o mundo, de modo geral, porque a gente vive também no dia a dia, com os perigos aí do Covid-19, né? Muito bem, que bom, boas notícias, né? Marcelo, eu queria justamente perguntar aí sobre essas expectativas para o futuro. A Total Sistema já tem uma estrada consolidada aí, né? De 15 anos, como você falou. E agora, daqui pra frente, o que vocês vislumbram aí para esse futuro próximo? Perfeito. Tem a questão da pandemia, que a gente não pode agora ignorar esse fato de maneira nenhuma, independente de onde a gente olha, a gente tem que sempre lembrar disso, né? Então, assim, quanto a nossas vidas pessoais, né? Nosso dia a dia como seres humanos, como cidadãos, a gente tem que entender que nós agora estamos aí nessa nova fase, né? Minha mascarazinha está aqui do lado, álcool gel aqui na mesa, né? Montei aqui o estúdio aqui no meu escritório para fazer essa entrevista com vocês, mas estamos todos aqui. A gente tem que ter agora essa nova atenção. A nossa vida mudou. A gente precisa entender isso, né? Como expectativa de futuro, pessoas, seres humanos, cidadãos. Porém, a empresa tem que ignorar um pouco esse lado humano, esse lado das perdas que a gente tem tido. Eu tive perdas na família também por conta da pandemia, mas a empresa tem que ignorar, de certo modo, né? Essas coisas e olhar para frente mesmo e buscar projetos. Então, assim, falando agora como empresário, como líder aqui do grupo, eu vejo um futuro com bons olhos. Eu acho que as demandas têm vindo para a gente. Nossa equipe está conseguindo performar muito bem. Eu vejo que alguns concorrentes nossos estão tropeçando um pouco, estão um pouco ainda se adaptando, talvez empresas um pouco maiores, que têm mais burocracias, que têm mais gestão, mais gerenciamentos, né? Estão tendo um pouco mais de dificuldade. Enquanto a gente, por ser uma empresa mais ágil, mais moderna, a gente está tendo um ritmo bom, um ritmo acelerado, Cláudio. Então, a minha expectativa para o futuro, empresarialmente falando, é das melhores. Acho que a gente vai conseguir para o final de 2021, a gente já está, já estamos aqui estimando, né? Nosso crescimento para final de 2021, o faturamento do grupo em torno de mais 20% aí. Por enquanto, a nossa análise está nessa faixa. Então, assim, é um número bem ousado, bem promissor diante do mundo atual, né, Cláudio? É um número ótimo, né? Diante do que a gente está vivendo hoje em dia, né? Marcelo, agradeço muito a sua participação aqui no Empresários de Sucesso e desejo que vocês tenham bastante êxito também com esses novos projetos aí que estão em mente por enquanto. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de poder compartilhar um pouco mais aqui dos nossos negócios aqui no Rio de Janeiro. Obrigado pela oportunidade e obrigado a você, ouvinte, que veio também aí aprender e compartilhar também com a gente aí o seu conhecimento. Obrigado. Obrigada a você. Eu conversei com o Marcelo Campos, da Total Sistemas, Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. различis im TIME E aí E aí E aí E aí E aí